Os meus amigos já estão trabalhando Vou sair e vou ensinar Tu braçado, eu vou ler Você é meu levador Não importa Agora que eu sou pego, eu vou gritar com o mundo Agora Vou brincar nessa noite Vem cá nessa noite Vem cá nessa noite Vem cá nessa noite Vou brincar nessa noite Deixa a cerveja cá em novo aqui Vem cá nessa noite Vem cá nessa noite Vem cá nessa noite Vem cá nessa noite Vem cá, vá, 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 vem cá Uai, seu app de vídeos curtos